Os Pixie Bans então vem se aproximando pra dar início oficialmente a esse confronto. Fúria do lado azul, Rensga do lado vermelho, Pixie Bans na telinha pra vocês. É isso, GSTV, vamos começar aqui esse draft, que é a fase tão importante aqui pra um começo de partida. Eu tava ressaltando isso durante a escalação ali, GSTV, como essas duas equipes têm essa dificuldade no começo. Você falou como a Rensga às vezes consegue e aí desenvolve um bom jogo. Então, nada melhor do que o draft pra poder encontrar essas pressões, principalmente na rota, pra poder ter um começo de partida melhor. Aí a Fúria tira o Renekton, que não quer jogar contra o campeão, que tem uma fase de rotas bem sólida. É Camille, pela parte da Rensga aí, talvez em resposta a esse bando do Renekton. É, uma das campeãs importantes, né, tava nas nossas escolhas pra gente ficar ligado aí no dia de hoje, que a gente trouxe no começo do dia. Por mais que a situação, como a gente vem falando dos times, não esteja legal, né, a Fúria com uma vitória só, a Rensga com duas, como o chefe passou, eles estão aí a cerca de quatro pontos só da zona de classificação que a gente tem a Kabum com cinco, a Pen com quatro, o NTC com quatro. E a gente ainda, contando com esse jogo, são nove jogos que eles têm pela frente. Então ainda tem um tempo pensando em classificação, porém, quando a gente pensa em algo a mais, em talvez sonhar com uma semifinal, esses times, eles têm que dar um passo grande à frente, eles têm que se encontrar. Tem todo o elenco do Academy pra tentar trazer, mudar, mexer, surpreender os adversários. Então esse jogo é pra ser aquele primeiro passo, porque quem perde esse jogo direto aqui na PON complica ainda mais. Já tem uma primeira escolha do Jace, totalmente flex, mas uma escolha que a gente vem duvidando bastante aqui no CBLO. Que loucura, que loucura. Começam com a primeira escolha de Jace, muito sensível, muito complicado. Ainda mais agora que o time da Rensga tem a última escolha. Então eles podem esperar pra ver onde é que vai esse flex, é colocar um pique à altura pra responder ao Jace. Então o pessoal da Fure tá buscando com vontade esse campeão. Talvez ele também pra tirar do time da Rensga, sabe como o Keri gosta. Então, aqui agora é Kaysa e Leona, dois campeões que estão muito, muito sólidas. Dois campeões muito sólidas aqui no CBLO, com uma taxa de vitória, uma presença muito boa também. Uma Rensga que já faz uma boa volta. É, por mais que o time, como a gente vem falando, tá lá embaixo, os jogos estão sempre dentro do que a gente considera o mais forte, o meta, sempre muito ligados. É importante continuar trazendo, claro, essas opções, essas escolhas que são realmente fortes. Mais uma vez, o time da Fure acaba dando um first pick, pode acabar indo pra mão do Tyring. Eles já escolheram de primeiro escolha em um jogo contra o Cruzeiro Renekton. Então, dando bastante prioridade a como que o Tyring vai jogar. Por mais que tenha flexibilidade aqui que a gente tá levantando, é uma ameaça. A gente vê como o time vai jogando em torno desse uplaner, que veio do Academy, Alistar e EZ são essas respostas. Então, por enquanto, tentar evitar todo esse hard engage da Leona, mas não é uma escolha que me agrada na compra. Quando você joga só pra jogar recuado, eu acho que você não passa uma mentalidade, você não tem tanta decisão na partida. E pelo lado da Fúria, a gente são dois campeões que têm um alcance bom, ficam a uma distância segura. E ao mesmo tempo, o EZ é um campeão, tanto quanto seguro, pra fase de rotas também. Isso aí pode indicar, GSTV, que eles querem dar totalmente o foco pro Tyring. Claro que durante o jogo, pode ser que eles ainda defendam dives e coisas do tipo, e o jogo acabe rolando mais pela parte de baixo. Mas aí, pelas escolhas, a atenção toda, o foco todo, é pra ser um do Tyring em ele ter uma boa fase de rotas, caso o Jace vá pra mão dele. Pode ser que ainda vá pro meio, mas eu acho difícil, eu acho que vai ir pro topo mesmo. Vamos ver ainda mais, dependendo de como a Rinsga vai escolher agora. Eles estão fazendo, claro, os banimentos, então vem o Recarim. A Rinsga tá focada muito mais agora em fazer um jogo mais cedo. Eles já reconhecem a escolha também do Ezreal. Então o Ezreal, ele não quer jogar, talvez, tanto assim a fase de rotas, ele não é tão dominante, por mais que a gente esteja vendo uma build nova, né, de colhedores. Ele tá fazendo uma build que tem um spike diferente daquela build antiga de Monamune. Mesmo assim, a Rinsga vai pressionar nas rotas. Eles saem dali, eles vão querer encontrar alguns controles de grupo pras duas rotas solo, principalmente. Aí, já indica também, é como eles podem buscar também fazer o path em Anidali, de cima pra baixo. A Leona é ótima pra fazer uma iniciação. O Alistar, ele é vulnerável nesse começo, até pelo menos ele pegar o seu level 6. É uma opção de gank aí pro time da Rinsga. Agora, eles fizeram essa escolha de nida ali na terceira escolha, tiraram o Recarim e a Thalia. A Thalia que não tem aparecido tanto nesse patch, né, foi um pouquinho prejudicada, mas ainda assim está sólida e o Recarim poderia ser uma resposta muito boa. E eu gostei, talvez gostei. Vamos lá, porque o que acontece? Sion, ele é um campeão muito tanque, vai conseguir ficar resistente pro resto da partida, mas esse comecinho, level 1, 2, 3, 4, é muito sensível. Se o Jesse ficar na frente, conseguir uma boa vantagem, pressionar demais esse Sion, pode ficar difícil pra eles responder ali o comecinho, então vamos ver o que eles podem fazer. Nossa Senhora. É, agora é uma escolha diferente. O Shep já até também se surpreende com a gente, porque vem a Shyvana. É, uma composição como você está levantando, de bastante poke, né, de bastante dano a longa distância. A Shyvana, que acredito, não tem motivo pra não fazer aquela build AP agora, né, dá um dano bem alto, junto também com o Jace, junto com o Eze, eles têm agora o desengage, e eles fecham com a Trox, então eles fecham agora com esse campeão que tem muito mais cara de rota superior e deixar mesmo o N jogando com o Jace. E lembrando, né, a Shyvana foi mudada nesse patch, mas a gente nem chegou a mencionar, porque a Shyvana não aparece nunca no competitivo, né, ela tem ainda essa build AP que o pessoal faz nas filas ranqueadas, ela principalmente durante o Ultimate, ali com o seu E, causando um grande dano, e a mudança que ela recebeu trouxe alguns scales de AP pro resto das habilidades, né, o W e o Q também agora dão um pouquinho de dano de acordo com o AP dela. Então, eu acho que a tendência é que ela vá pra essa build sim, até pra corresponder junto com a proposta que o Jace e o Eze trazem pra partida, mas é uma composição que não pode ser iniciada de jeito nenhum, né, Jace? É, e somar um dano mágico, né, pra composição deles, já que eles têm dois carries de rota solo que dão um dano físico, né, que vão somar um dano físico, eles vão ter que sempre tentar evitar essa linha de frente do Sion, porque você jogar poke contra uma linha de frente muito forte também não é tão agradável assim. Se o Sion conseguiu engage, a mesma coisa a Leona conseguiu engage, fica boa a situação pro time da Rinsga. Por outro lado, eles têm a lida ali pra responder o poke, pra também curar o próprio time. Eu só tenho que levantar que jogar contra uma Chivana P se realmente se confirmar isso, chefe. Pro atirador é uma situação extremamente desagradável, porque o alcance dela já praticamente te anula inteiro, você toma um E, já é metade da sua vida, já tem que sair fora da luta. Então, vamos ver como é que a Rinsga vai realmente executar isso, porque as lutas elas têm que acontecer de maneira rápida, pra você responder ao poke, chefe. Exato, né, eu tô bem curioso pra ver o que é que vai ser feito nessa partida. Uma Chivana P na jungle, porque se a proposta é pra ser poke, que precisa ser Chivana P pra dar a baforada e o sopro do dragão. Então, realmente, é uma situação, no mínimo, curiosa, né? A equipe da FURIA, como a gente falou, precisa inovar. E eles estão apostando nessa composição de poke, de uma certa segurança, pra fazer essa evasiva em todas as rotas. Mas a Rinsga tem elementos pra puxar o gatilho. Uma Leona iniciando é sempre muito bom, uma Zoe cobre uma distância muito grande, com a bolha do Soninho e estila desviada. Dá pra fazer uma entrada também. Eles têm possibilidade de iniciação, e essa é a grande verdade. Mas, ao mesmo tempo que você vai ter um esvio do outro lado pra translocar pra trás, você vai ter um Jace pra acelerar a movimentação com o portal e pra fazer o giro do martelo. A Chivana pode lutar até pra trás se ela quiser fazer esse desengage. Então, também tem maneiras de fugir por aí. E é interessantíssimo de ver o que esse jogo pode se transformar aqui, né, Paulo? E o Alistair é que ele tem um papel muito fundamental nessa composição, que é de parar a iniciação, de fato, às vezes até se sacrificar numa iniciação pra cima do time, pra poder parar aí, de fato, o time adversário quando eles tentarem. Porque o re-engage, né, esse termo que a gente utiliza de uma reiniciação, sei lá como é que ficaria em português, o pessoal utiliza isso pra poder depois segurar e voltar a luta pra cima depois que todo o dano já foi encaixado. Então, aí o damage, a gente tem que ficar atento no que ele vai tentar fazer na partida, porque ele vai ser crucial pra tentar parar um pouquinho da agressão vindo da renta. Teve um pause no jogo, pessoal, logo no início. Então, daqui a pouquinho, a gente vai pra partida. Devido ao nosso formato online agora, temos aquele delayzinho de alguns minutos. Então, aqui estamos dependendo dessa maravilhosa conexão ao redor do nosso Brasil, da internet, só que não. Então, a gente precisa aqui também ficar atento a esses pontos. E GSTV, no momento que essas equipes vivem agora, de fúria contra a Renzga, você acredita que dá pra Renzga acelerar esse ritmo muito cedo e anular completamente essa composição que precisa de tempo? Olha, chefe, eu acho que sim, é uma questão de confiança que pode estar, talvez, nesse momento um pouco frágil por parte do time da Renzga, mas também, claro, por conta do time da fúria. Só que se eles têm um adversário pra olhar e pensar esse time nós temos que vencer, é justamente esse jogo. Então, a vontade de ganhar deve estar em alta pros dois lados, chefe. É, meus amigos, é hora da verdade. Na hashtag, a fúria já tá esmagando a Renzga, mas se o Mano Zwift vai seguir a tendência das redes sociais, vamos saber a partir de agora, a fúria de um lado, o Renzga do outro, é o momento da evolução. Então, vamos que vamos, porque tá valendo! E aqui, o Frost Strike, junto com o Kiari, já fazendo uma movimentação pra conseguir essa sentinela cedo aqui, ver a movimentação da Shyvana. Se ela não começar pelo azul, por eliminação, dá pra imaginar que ela começa na parte de baixo do mapa. Então, aí uma ótima sentinela pra já, pra ter uma noção e o pessoal poder jogar de acordo. Mas como vocês estavam bem falando, chefe, é uma composição aí, principalmente lá da fúria, precisa de um crescimento, e é extremamente sensível nesse começo de partida. Então, tem que tomar cuidado com esse comecinho, tem que ter um foco gigantesco nas sentinelas. A Shyvana, ela não oferece perigo nenhum de gank pra cima do time adversário. Então, na teoria, o pessoal, se tiver um pouquinho de cuidado, pelo lado da Renzga, vai conseguir jogar com tranquilidade aí, tem um perigo de começo de partida. Exato, né? Então, gank é uma coisa que, pelo menos, se a Renzga não jogar sem visão nenhuma no mapa, eles não precisam se preocupar. Porque, realmente, a Shyvana não tem método nenhum de chegada rápida, não tem nenhum controle de grupo, não dá pra fazer essa previsão que ela não vai aparecer por enquanto. O Frost Strike não tem um controle, mas tem maneiras de se aproximar. Então, ele pode, sim, aparecer nessas níveis iniciais, pode até, quem sabe, tentar fazer uma invasão, já que ele tem a informação de onde o follow começou, aquela sentinela em cima do azul, dá noção que a Shyvana começou pelo botside da selva. Então, pra equipe da Renzga, pode ser ali uma investida pra, de novo, tentar aumentar o seu ritmo. Justiça e o time da Renzga também mostra que não vai dar tanta atenção pro Kiari, mais do que natural, é um Simon, ele não precisa de atenção, o ponto dele é ficar tanque, é ficar gigantesco aqui, pegou o level 1, já tava no level 1, não foram pra cima do Bane, mas não conseguiram causar todo esse perigo pra cima dele, tá tranquilo. É, falta mais alguns minions ali pra ele avançar pro nível 2, e aí, quem sabe, poder fazer essa entrada com mais intensidade, mas ele tem que aproveitar pra causar esse dano mesmo, pra tentar fazer uma finalização direta num nível 2 ou nível 3, porque, apesar da Leona conseguir fazer essa jogada muito forte em cima de um Ezreal, nesse nível 1, a partir do nível 2, ele pode vir com a translocação arcana, acho um pouco provável que ele pegue, mas ele pode pegar pra tentar se salvar, e ainda o damage pode fazer um combo pra counterar o Zirig, porque se o Zirig entrar, ele pode receber um pulverizar pra ser jogado pra cima, o damage se posiciona na frente dele, cabeceia ele pra trás pra torre, e aí vai ser first blood pra fora. O grande ponto é que a tendência é que os Ezês tomam pressão no começo de partida, geralmente, né, então, o Trigo junto com o Zirig podem conseguir empurrar essa rota com mais tranquilidade, aí já abrindo esse espaço todo pro começo de stack do dragão, né, o Frost Strike já pegando um pouquinho mais de item vai conseguir solar com tranquilidade, também chamando a ajuda do sol a rota inferior conseguiria fazer tranquilo. Então, colocando as sentinelas, colocando as detectoras no rio, eles vão conseguir fazer esse objetivo desde cedo, então é uma grande condição de vitória aí pro time da Rensga, esse dragão. E Jastv, como já é de costume, a gente sempre aqui em todo jogo faz uma análise prévia de algumas runas de alguns campeões, mas como tem uma Shivana em jogo, a gente não poderia falar dela, não poderia deixar de falar dela, então, aí. Vamos lá, chefe, essa Shivana, talvez quem está acostumado com a solo kill pode ter encontrado algumas vezes já, e essa escolha de runas, da colheita, ela de fato acaba indicando que ela vai fazer uma build de poder de habilidade, já que se ela fosse fazer a D, ela iria provavelmente por um pressão e um ataque, então seria uma escolha um pouquinho diferente aqui das runas, mas é aquilo, é um pouco ali do roubo de vida, ela ataca também com a sabotinha, então indica que ela vai tentar, acredito eu, que dá uma farmada no começo, porque ela começa a ficar bem forte, bem chata de fato, no nível 6, que aí a Wei explode mais, tem uma área um pouquinho mais bacana, então o follow deve tentar aproveitar também que a Shibana farma bem rápido, né, na ponta. Exato, é uma das propostas que a gente está vendo em vários dos caçadores, né, porque o Di estava participando muito aí do CBLOL, aparecendo uma presença gigantesca, então ele quer farmar bastante, a resposta para o Di que a gente já viu tanto na questão do mundo também quer farmar bastante aqui, não é diferente para a Shibana, ela consegue farmar com tranquilidade aqui, Shaep, inclusive é o que ele está buscando, não oferece perigo nenhum de gank, como eu já vim falando, então ele tem que trabalhar junto com as suas pressões das rotas para tentar conseguir um objetivo neutro, para tentar conseguir roubar algum campo, Shaep, alguma coisa assim, conseguir uma visão da Nidalee, porque ela não oferece perigo, mas a Nidalee oferece, então tem que ficar atento nesse tipo de coisa. E mesmo se oferecer esse perigo, o Fallo está sendo vigiado o tempo inteiro, tem sentinela na jungle dele, o tempo todo ele foi para cima, estava sendo visto, foi para baixo, estava sendo visto, não está no Big Brother, mas está na selva mais vigiada do Brasil aqui o Fallo, porque meu amigo, o tempo inteiro ele não tem um segundo de paz para conseguir fazer ali o seu path em senta detectado. E importante a movimentação do Zirig, foi ele que já buscou renovar essa visão acima do time adversário, que é como a gente veio falando, a Rinsga está aproveitando do reset do EZ, teve que voltar para a base, buscar aquele item, então aqui já vão conseguir esse primeiro dragão cedo, 5 minutos e meio aí, o jogo não queria um dive para o Kiari, para o Kiari, e aí dá um flash para um lado, um flash para o outro, e está lá! Perciblood, a fúria abre o placar, movimentação, gastam o feitiço, mas abatem o Kiari pelo topo, mas com toda a informação que a Rinsga tinha da selva inimiga, eles sabiam onde o follow estava e foram direto para o dragão, podem tentar fazer esse gank aqui, um doadinho a lança no bin, talvez o Kiari não acreditou que teria sim uma shivana nesse começo de partida buscando um abate para cima dele, talvez ali no dive fosse a melhor janela que ela tivesse, mas o Kiari estava saudável, ele não estava tão low assim também para ser um dive tão tranquilo, sucesso aí nesse abate, eles conseguem responder de alguma forma a agressão que o time da Rinsga buscou lá naquele objetivo, agora, a diferença nesse momento é que o Tyring está poupando o seu teleportar, ele ainda vai ter esse uso do TP para poder voltar para o mapa, só que o dragão já foi, então vamos ver como é que ele vai tentar utilizar isso aí. Pois é, então tem um abate nas mãos do Tyring, importantíssimo para ele continuar colocando a pressão que ele quer, a gente sabe do poder que tem o Atrox quando ele começa a se fortalecer logo muito cedo no jogo, pode ser um elemento para quebrar um pouco dessa força que a gente falou que a Rinsga poderia colocar para fazer a iniciação e buscar a fúria, a fúria que tem um poder de pouco e já muito alto, agora pode também ali ter o Tyring como um elemento de linha de frente caso seja necessário junto com o damage. Por enquanto, a Rinsga continua colocando visão o tempo todo na selva da fúria. Perfeito, e falando da questão da composição da fúria, é importantíssimo que o Tyring tenha a disciplina quando for rolar grandes objetivos de não se enfiar demais no time adversário, de buscar com tanta sede abates no time adversário, porque o dano por segundo do time da Rinsga é muito maior, eles conseguem ali a Kai'Sa trazer um dano absurdo para cima dele, enquanto que o time da fúria tem que trabalhar mais o pôquer. Já falou tanto, Shivana, Jace, Eze trabalham muito nisso, querem deixar o pessoal com a vida baixa antes de começar um objetivo. Então, mais uma vez, o ritmo de jogo, o Shivana, para a fúria vai ser importantíssimo, eles precisam chegar primeiro no objetivo, colocar as sentinelas detectoras, e a partir daí acertar o poke para tirar o pessoal, tirar o interesse do pessoal no objetivo ali e conseguir garantir. por enquanto, aquela troca de objetivos aconteceu, um abate a favor da equipe da Fúria e o First Blood, enquanto a equipe da Rinsga pegou o primeiro dragão do jogo, esse dragão do oceano, o segundo dragão vai ser um dragão das bubias, como a gente pode ver ali no canto superior esquerdo da tela do jogo. Então, vamos ver se vai ter mais uma vez esse tracking constante em cima do follow para evitar qualquer tipo de confronto e o First Strike vai agora fazer essa cobertura pelo topo. Se o follow foi da outra vez, é a vez agora, desce a Nidalee para cima do Tyre, para se vingar, vem teleportar na jogada que está chegando é o Jay, será que vai dar tempo? Ele chega, mas mesmo assim pode não salvar seu companheiro, o Tyre ainda tenta levar um junto com ele, acaba não conseguindo o Z-Link que pega o abate, vem chegando praticamente toda a Rinsga por ali e as eliminações podem ser sequenciais, porém o Indy se salva no limite. Foi por pouco, o N quase foi abatido ali o Frost Strike buscando, acho que não vai conseguir isso aqui, mas no entanto, o time da Rinsga consegue o domínio aqui desse Hill, eles podem optar por começar o Aralto, aí o time já está bem posicionado para poder garantir isso aqui, enquanto isso os atiradores ficam se estranhando lá na parte de baixo do mapa, só farmando, tranquilinho, seu objetivo deve ficar para a Rinsga sim. Aí eles podem até tentar contestar porque voltou com o TP, voltou com o TP rápido, o follow está por ali, ele pode tentar fazer essa entrada de tudo com o TIE, beleza, ele entrando no damage, mas mesmo assim a Rinsga quer continuar combatendo, para cima do Z-Link ele ainda sobrevive, fica um por um por enquanto é suporte por caçador, eles ainda tendo fazer essa escapada, conseguem fazer esse desengage e a FURIA interrumpe a execução do Arauto e eles vão retomar porque quem caiu do outro lado foi o caçador e eles perderam seu suporte. E até o EZ conseguiu contribuir lá da rota inferior com essa luta, pegou o abate inclusive importantíssimo nessa situação, eu falei que estava garantido para a Rinsga que nada, eles ali, o time da FURIA volta, utiliza daquele TP que a gente tinha falado do Tyring, ele tinha guardado naquela situação do dive em vantagem com o Kiari, então foi muito interessante a movimentação que eles tiveram aqui agora e que é crucial para a situação da comp deles, nesse comecinho de partida eles realmente não podem ficar atrás. Exatamente, GSTV o jogo começa com o ritmo dos dois lados, a gente não está vendo por enquanto propostas de poke ou propostas de entradas rápidas, o que a gente está vendo realmente é criação e tentativa do jogo ser buscado tanto por FURIA quanto por Rinsgaard. isso mesmo, eu queria destacar nesse ponto a atuação do Zirig, porque ele não está permanecendo na rota inferior, esse matchup de Kaisa com o 3Z durante muito tempo já foi um matchup confortável para a Kaisa, porque o EZ não vai ter tanta pressão de Kim, então o suporte dela pode sair, isso causa com que o suporte do EZ também saia, eles vão acabar fazendo um contra um na rota inferior e para a Kaisa é muito importante sair saudável dessa fase de rotas, ela ter o seu primeiro item, o Spike também, com o cunhal serrilhado do primeiro item, é muito grande para essa campeã e a Rinsgaard vem aproveitando disso e a movimentação do Zirig está sendo muito mais ágil ou mais dentro do tempo do que a movimentação do Demis, já que o Zirig consegue chegar antes e fazer mais diferença no resto do mapa, Cheque. Pois é, já tem uma baixa, já tem uma assistência, participou no topo, participou depois daquela jogada em direção ao Arauto, a equipe da Rinsgaard está tentando fazer esse jogo rodar, criar, que é a proposta dessa composição, mas a FURIA não está se deixando abater não, pelo contrário, estão abatendo também do outro lado, levaram esse Arauto, objetivo importantíssimo, vamos ver aonde é que o follow vai jogar ali esse Arauto quando ele fizer essa decisão, Frost Strike já vem aqui para a parte de baixo do mapa, enquanto que o follow que vinha fazendo aquela entrada, parece que vai direcionar suas atenções para a mid lane. No entanto, aqui, Chepe, eu vi que o Tyring fez a descida, ele empurrou a rota do topo, ele não tem o TP, e aí desceu ali até a rota do meio para fazer uma pressão para o objetivo, no entanto, o time da Fúria não começou o objetivo, não utilizaram da pressão que tinha, da vantagem que tinha de números ali para poder começar esse objetivo, então, Chepe, eu acredito que para esse objetivo aqui tinha que ter sido a Fúria, sabe? Pois é, está aqui, agora a Fúria garante ali esse zoning, mas a Rensga faz o dragão, eles poderiam ter descido como você falou, e a Rensga garante agora o seu segundo dragão do jogo, um dragão das nuvens, o dragão de stack será um dragão infernal, e com isso, a Fúria deixou ali um objetivo importantíssimo no jogo para a Rensga capitalizar, apareceu aqui uma pergunta na tela do Bigode Vim, ele perguntou para vocês, aí eu vou mandar essa pergunta para o Napon, vocês acham que a Fúria pode dar a volta por cima, Napon? Com certeza, potencial esses jogadores tem, são jogadores novatos, que nada assim, até que novatos, mas que tem o potencial, tem o Javiltairim que consegue fazer jogadas sensacionais também, mas é aquela coisa, já está na metade do campeonato, eu não duvidaria se eles se recuperassem, mas não está tão simples assim de conseguir essa situação agora, ainda mais com todo o histórico, são oito derrotas, não é pouca coisa, Chepe, mas aí seria interessante ver se eles precisam da volta por cima. Eu acho que o grande ponto foi o que a gente falou até já no pré-jogo, é possível, é completamente possível, porque a gente já viu isso acontecer, isso não é uma hipótese, a gente viu no ano passado, a Kabum, no primeiro split, se recuperar de uma losing streak de sete jogos, vir para uma win streak de sete jogos, e ser campeã do primeiro split de 2020, entretanto, o jogo que a Kabum apresentou no momento posterior, foi muito superior ao jogo que a gente está vendo a Fúria apresentar. Claro que, esse é o primeiro jogo ainda do nosso segundo turno, eles podem garantir uma evolução, mas a Fúria estava com o nível bem abaixo, não estava se encontrando, devendo em tomadas de decisão, em jogadas individuais, em jogadas coletivas, então eles precisam, e muito, colocar a cabeça no lugar, e traçar a sua estratégia para tentar fazer ali esse retorno dos sonhos, esse retorno milagroso. Enquanto que depois de algum escolha, o follow opta para ir na rota do topo, solta aquele arauto, o Kiari já armava o jogador contra o Tyring porque tinha cobertura do Frost Strike, e o Tyring foi obrigado a gastar o flash. Perfeito, aqui agora o jogo deve dar uma esfriada, não tem nenhum objetivo disponível nesse momento, mas ali, como o Zirig se movimentou lá para a parte de cima do mapa, o Beanie e o Damage vão conseguir causar um bom dano aqui nessa torre, o Z até que consegue bater bem na torre nesse comecinho aqui, mas aí o Trigo teve que sair, a possibilidade do dive, claro, perdeu um pouquinho de farm também. Enquanto isso, as duas equipes num ritmo um pouco mais parado agora, depois de toda aquela movimentação inicial, tudo bem, teve essa jogada do Frost Strike junto com o Kiari aqui no topo, mas eles deixam agora esse tempo passar para quem sabe chegar num ponto de poder que eles achem mais propício encaixar suas lutas ou buscar esse poke, porque lutar direto, lutar frente a frente não é o plano da equipe da FURIA com essa composição, mas sinto que a Rensga poderia estar tentando dar um pouco mais de ritmo para o jogo, de SCB, tentando triar um pouco mais, o Zirik fez isso bem como você falou, mas parece que eles se aquietaram. É porque está muito cedo ainda e tem que esperar mesmo ou o ritmo está devagar? Olha, eu acho que por mais que eles estejam ainda tentando, agora eles também estão um pouco preocupados em entregar muito recurso para a FURIA nessas movimentações, e isso é uma coisa que a gente já viu acontecer, os times que não conseguem organizar tão bem como a gente já falou, às vezes as rodas laterais, sincronizar tudo com o time, é preciso ter uma comunicação e uma execução do Shot Caller também muito bem sincronizado, numa sintonia muito bacana, e eu acho que neste momento não é interessante para a Rinsga criar situações arriscadas para eles, eles já estão com dois bônus de dragão, as lutas já aparecem interessantes para eles por conta dos campeões que eles têm, então o ideal é tentar agora dar uma segurada, ver se a FURIA aparece para brigar nesse dragão ou aparece para brigar no Aralto, porque como já passaram as barricadas, se eles abrirem muito espaço, eles podem acabar ficando sem torre na primeira linha, chefe. Meu amigo, olha o BIN e a pressão do trigo para cima dele, obrigando o Ezreal a gastar esse flash para longe, o atirador da FURIA recebeu uma pressão monstruosa do trigo chegando naquela rota inferior, ele estava voltando na base, já veio com a Java, enquanto aqui no topo a troca vai começando, Kiari contra Tyrin, mas vai ficar nisso mesmo, mas tem que ficar de olho, porque quem está subindo é o follow e o N. Já nesse ponto aqui é bem difícil de conseguir um abate para cima do Sion, o chefe tem que mover mais do que dois jogadores para conseguir, ou então deixar ele com a vida muito baixa. Agora aí, o time da FURIA se moveu para pegar o objetivo lá na parte de cima que é o Aralto, enquanto isso, por conta daquela agressão que o trigo trouxe para cima do Bini com o Ultimate, pegou ele isolado ali, dando do Q, foi cheio para cima do EZ, ele teve que sair da rota e isso resultou em espaço para levar essa torre. Então, sem precisar do Aralto, o pessoal da Rinsca consegue levar um grande objetivo que é essa primeira torre. Agora, eles já estão com dois dragões também, chefe, esse começo de partida, apesar de ser um tanto quanto lento, está sendo melhor para a Rinsca. 10 segundos para o dragão, dragão infernal, dragão de stack, momento importantíssimo da partida, a Rinsca um pouco mais atrasada, está saindo da base agora, o tempo de jogo é da FURIA, para eles organizarem todo esse território do Rio, eles podem fazer isso, já estão se preparando, avançam a visão, tentam tirar, e o trabalho de poke agora é muito importante. Teleportar chegando, flash por flash, e olha a chegada do Kiara e procura tudo, que beleza! A resposta é gostosa, por enquanto, eliminações, o Z-Liga agora sim, acaba caindo, a vantagem numérica da equipe da FURIA, a Rinsca chegou bem, porém a FURIA contra o atacou muito melhor, e agora todo o território, toda a batalha, e o objetivo vai para a mão da FURIA, eles vão tentar descontar, para cima do damage, ficou suporte por suporte, o TAR agora tenta passar, agora a equipe da FURIA acaba sendo conquistada, e enquanto isso, encravidada, acabou a bolha do SONINHO, acaba sendo eliminada, adormecida, agora o BING, eliminado, eu falei da bolha do SONINHO, levou na boca, e é uma, bateu para cada lado, entretanto, caíram também, os suportes anteriormente, foram AD carries, os suportes, dois eliminações para cada lado, dragão para a FURIA, e nessa luta, a gente conseguiu observar, a entrada do Alistar, com o E da Shibana, transformada a B, olha o estrago, o dano, causou beleza, que a Shibana, não agrega muito, além disso, mas ainda assim, é um dano gigantesco, que só deve aumentar aí, o resto da partida, então, nesse momento, o Shibana e a FURIA, saem bem no objetivo, uma luta em dois tempos, que se estendeu bastante, aqui até a parte de baixo, até dois na rota inferior, o pessoal jogando muito bem, aqui também, conseguiu bater um exemplo, muito pouco ali, o Enga, mas no final das contas, aqui, a partida, vai ser pausada agora, mas acho que para esse objetivo, a FURIA se saiu levemente melhor. É, é isso que eu queria fazer, essa análise desse momento, porque aproveitando esse momento de pause, claro que, saíram dois da base, para cada lado, e a FURIA levou nesse dragão, foi bem melhor para a FURIA, mas, foi uma jogada, bem preparada, já se vê, como a gente estava comentando, a FURIA chegou primeiro, estava fazendo aquela limpeza, a Rensga, até chegou bem, com o Ultimate do Sion, mas, o dano do poke, como eu tinha comentado antes, estruturar a jogada, para quando a Rensga chegasse, já chegasse com pouca vida, eu acho que isso fez a grande diferença, né? Sem dúvida, e a gente identificou, né, as armas, as forças, dessa composição, do time da FURIA, como sendo, esse E da Chivana, o poke que eles têm também, claro, vindo do Jace, esse dano a longa distância, e uma vez que a FURIA, é capaz de iniciar, e pegar mais de um jogador, né, pegar alguns jogadores juntos, o dano que vai vir, dessas fontes de dano, é muito alto, então, se a Chivana conseguir, ser encaixado como foi, se vier um disparo chocante do Jace, vai realmente machucar demais, a composição do time da Rensga, que também não é uma composição, extremamente resistente, por mais que tenha, uma boa fonte, né, de linha de frente, de ter campeões resistentes, e se a gente está conseguindo identificar isso, eles têm que ser capazes de identificar isso também, dentro do jogo, e conseguir responder a isso, não é só ler a própria condição de vitória, mas também a condição de vitória, que o time adversário, está tentando atingir, como o adversário quer jogar, e esse dragão, agora indo para o time da FURIA, muda o jogo, de uma forma muito grande, porque poderia ser o terceiro dragão, um ponto de alma, para o time da Rensga, coisa que eles não conseguiram, então, aquele jogo que poderia ter sido, talvez um pouquinho mais rápido, baseado em objetivos, já não é mais uma grande chance, para a Rensga, eles vão ter que agora, entender a força deles, de luta, e tentar encaixar essas lutas, chefe. É, meus amigos, agora, chegou o momento, onde as duas equipes, vão precisar realmente, de todo esse foco, a Rensga viu, que não é só ir para cima, não basta fazer o engage total, com toda essa entrada de controle, que eles têm, que vai necessariamente dar certo, a FURIA tem maneiras de desengage, e tem maneiras de lutar à distância, fazer com que essa luta se estenda, com que ela tenha ali, a vantagem que eles precisam, que é justamente, quando ela vier para a finalização, o outro lado, já vai estar bem danificado, na pão, e se a FURIA souber utilizar bem isso, é uma grande arma a seu favor. É, lembrando também, que a proposta da Zoe, é bem parecida, ela tem, esse controle de zona, que ela pode aplicar, então ela ter espaço, para jogar, principalmente no Rio, com sentinelas detectoras, é importantíssimo, para dar aquela maciada, que de fato, é a proposta, do time da FURIA, mas ainda assim, as iniciações, quando vierem, para a parte da Rensga, tem que ser muito mais explosivas, você não pode dar tempo, não pode ter indecisão, na hora de fazer uma jogada, porque enquanto isso, enquanto você está pensando, enquanto você está conversando, está entrando, o poke aí, da composição da FURIA, J, C, Z, e Chivana, AP, aparecendo, não é pouca coisa, conseguem trazer muito dano, e mesmo que, você não seja abatido, e mesmo que o time da Rensga, não acabe não morrendo, para esse poke, eles vão ter que ceder o objetivo, e com isso, lentamente, o time da FURIA, poderia se estabelecer, com mais tranquilidade na partida. Essa ausência de proatividade, que eu estava comentando antes, da equipe da Rensga, de ter uma composição, do early game ser de muita força, a iniciação, eles tem um Azul, e tem um Sion, um Kaisi Leona na bot lane, e dali para criar, e chegar mais rápido, do que você pode criar, uma Chivana, e eles não terem feito isso, justamente porque, ah, a gente tem esses dois dragões na frente, vamos entregar ritmo para a FURIA, isso pode ser agora, um empecilho, em cima do jogo da Rensga, já que, eles confiaram, que o jogo estava indo, fluindo de uma maneira, que eles estavam planejando, e agora, quando chegou a hora do clash, do frente a frente, a FURIA, soube lidar melhor, com essa composição, já está vendo? Olha, eu acho que sim, com certeza, isso agora é uma coisa que, que, acho que dói assim, que o time da Rensga, não teve mais atividade, talvez nesse momento, que eles não buscaram, mas ao mesmo tempo, é uma coisa que eu vejo, até como natural, de alguns times, que ainda estão tentando, se encontrar, na tomada de decisão, na comunicação, na organização, porque, é meio que, o natural, você tentar seguir, o caminho mais fácil, nesse ponto, do logo que a gente está, você ter uma alma do dragão, é um caminho bem fácil, de você, conseguir vencer uma partida, uma vez que você está 2x0, você vai querer continuar, só para tentar fechar a alma, só que nessa hora, claro, um time bom, não deveria, um time que está, realmente jogando 100%, não deveria, se focar em apenas, uma condição de vitória, ele vê qualquer melhor, e tenta ir, abrindo o leque, tenta ir, fazendo o plano B, ou plano C, e pelo que eu consigo ver, aqui da Rens, que eles foram muito, nesse plano A, que era do dragão, e com certeza, agora, faz falta, eles terem uma ideia a mais, ou eles conseguirem, ou já estarem preparando, uma outra condição, para vencer, lembrando que esse é o quarto jogo do dia, ainda temos mais um jogo, logo na sequência, e não é qualquer jogo não, é, PEN contra a LAUD, meus amigos, e não é só isso, é o jogo do sexto, e quinto colocados, a LAUD vem na quinta colocação, agora, a PEN vem em sexto, e se perder esse jogo, eles vão ficar com um score, igual a do INTZ, que está em sétimo, então, corre o risco, de ficar fora ali, do G6, dos critérios de desempate, né, tempo, e confrontos diretos, então, tem que ficar de olho, aí, nesse confronto contra a LAUD, logo na sequência, fora que, a PEN deve estar com aquele gostinho, de querer uma vengança, contra a LAUD, que abriu, esse ano de 2021, vencendo a equipe da PEN Game, então, logo depois de FURIA contra a Rensga, temos, PEN contra a LAUD, e o confronto das multidões, aí na telinha para vocês, e agora sim, voltamos para o jogo. Definitivamente, vai ser um confronto interessantíssimo, chefe, a gente vai ver logo mais, aqui agora, a partida, vai dar aquela esfriada, não tem como, acabaram os objetivos, o pessoal, da Rensga, já se movimentaram, para a parte de cima do mapa, eles querem aquela torre, eles querem aquele lugar, para poder liberar, mais espaço de mapa, e como você veio falando, chefe, as iniciações, que a Rensga tem que buscar, aí, não rolou, já entrava, não, não deu, vai lá, no final das contas, não rolou, mas ele estava buscando, ali, se ele consegue utilizar o que, a gente para o teammate, para cima do Bini, se a Kaisa tivesse o ult, seria uma boa resposta, mas no final das contas, eles acabaram cancelando, a jogada, mas voltando, o engage explosivo, a iniciação explosiva, é vital, aí, para a Rensga poder conseguir, se manter bem na partida. Já estamos ali, com diversos itens míticos, fechados em jogo, então, isso já vai deixando, as composições, com mais cara, da finalização, das propostas, que eles desejam, lembrando, que o follow, ainda tem aquele heralto, nas mãos, está quase acabando o tempo, mas mesmo assim, ele pode utilizar isso, na rota do meio, já que essa tier 1 do topo, vai cair, e a tier 1 do bot, já caiu, então, é bem provável, que sim, ele utilize, pela mud lane, não tem muita opção, além disso, para poder, fazer ali, a utilização, desse olho, só se a Rensga, recuar muito, e aí, eles conseguem, utilizar no AT2, será que eles vão, tentar levar, e já, eliminar completamente, a ameaça de uma rota? E por aqui, pela parte do time da Rensga, se é que rolou, uma falta de sincronia, entre o caçador, e a sua rota inferior, porque ali, ainda ele voltou, para a base, também, o Zirig, saiu da rota, e por conta disso, eles tiveram que ceder, muito espaço, naquela rota do topo, coisa que, na teoria, não precisava, sabe, eles tem jogadores, para responder, eles conseguiriam defender, aquela situação ali, de tranquilidade, sim, agora, o time, por conta dessa pressão, que eles conseguiram no topo, o time da Fúria, pode se juntar aqui no meio, são dois campeões, três campeões de poke, agora, que a Chivara se transformou, então, não tem como, não tem como, você não pode dar espaço, não pode dar espaço, para a Fúria. E é o que a Rensga mais, está dando aqui, é espaço, o tempo inteiro, e tome ele poke, é baforada, é o disparo chocante, o tempo inteiro, caiu o tier 1, caiu o tier 2, e se pá, esse Aralto, ainda pode dar uma cabeçada, na T3, mas parece que não vai dar, porque a Fúria recuou, e aí a Rensga só avançou, e eliminou, o que sobrava, do resto da vida do Aralto, mas meu amigo, o hálito flamejante, da Chivara, já está causando, um dano, cabulosíssimo. Dá muito dano, dá muito dano, não pode ficar junto ainda, é até uma área generosa, essa habilidade até, mesma coisa também, com o E, que é do Jace, que também tem uma área boa, para acertar, em mais de um jogador, então, o time da Rensga, precisa estar alinhado, na questão do tempo, do momentum de jogo, o ritmo de jogo, para chegar no Rio, colocar sentinelas, fazer iniciação, o primeiro bobo, que aparecer no Rio ali, porque se ficar esperando, se ficar assistindo, não tem como, é campeão de pouca, a Chivara já vira um estrago, já ficou um ensinamento, aí nessas torres do meio, para eles, do que é capaz, aí a composição da Fúria, vamos ver, e aí se a Rensga, traz mais movimento, traz mais ação, para esse jogo. Pois é, a equipe da Fúria, já está ali, ganhando o ritmo, que ela quer, trabalhando do jeito, que ela achou, que ela deveria ser, e já levou, toda a linha, o T-1 de torres, da equipe da Rensga, e até dois, no meio, então a rota do meio, a rota mais rápida, para a base, a transição, entre as duas partes da selva, já está completamente, esforço para a Fúria, isso é uma conquista, e tanto, a Rensga agora, tenta buscar o Bini, nossa, esse combo de lança, e estela, e desviada pegam, é caixão e vela, para o Bini por ali, então tem que ficar ligado. Inclusive, dá para sincronizar isso, a partir do momento, que um jogador, toma a bolha, você consegue sincronizar, a estrela desviada, junto com a lança, da Nidale, um combinho, um pouco clássico, aí também, aqui agora, o time da Rensga, pode ser iniciado, o Damage está buscando, já foi, entrando agora o Damage, mas ele entrou sozinho, está completamente exposto, e por isso, ele quase foi eliminado, conseguiu parar na backlight, e por ali, o Zirig, conseguiu dar aquela segurada, descida do dragão, vem chegando agora o Saaai, olha o Dany, se meteu no meio da Rensga, para buscar aquele abate, persegue agora o Kiari, vantagem numérica, muito importante, na equipe da Fúria, e todo o dano à distância, vai funcionando, olha esse Aliton, flamejante surreal, em cima da Rensga, o follow foi buscando, esses abates ali para cima, no final das contas, a iniciação do Damage, que parecia ter sido boa, mas a gente tem que assaltar, ou que tem que entrar antes, mas isso aqui não parou ainda não, parece que eles querem mais, o time da Rensga, e pava e rola esse, mais um dragão, entrada no Tyre, para limpar todo mundo, girando, pulando, acertando, mas a equipe da Rensga, vai desviando muito bem, o Damage vai querer entrar, vem o combo agora, jogando para cima o Trigo, que já é eliminado, o Damage ainda preserva, sua vida não foi esse, mas mesmo assim, uma série de abates para a Fúria, e o seu segundo dragão infernal, seguido. Lembrando né, chefe, na teoria, essa composição da Fúria, com três campeões de Pouco, tem que dar uma trabalhada, tem que acertar um pouquinho, antes do objetivo, deixar o pessoal com a vida mais baixa, para daí sim, ir lá e fazer uma iniciação, mas não foi o caso, inclusive, que estava com a vida baixa, que era o EZ, ali do Bini, o Damage foi para cima, fez a iniciação, e mais uma vez, como a gente estava comentando, aí o time da Rinsga, não foi quem puxou o gatilho, nessa situação, eles que tem uma Leona, que precisa ir para cima, claro que a responsabilidade, não é só da Leona, precisa estar todo mundo, sincronizado, e preparado, para essa iniciação, que viria dessa campeã, mas aí agora, com isso, a Fúria, domina de certa forma, a partida, está empatado nos dragões, Chaep, é uma composição, que está muito mais interessante, para esse momento de jogo. Olha, realmente impressionante, o que está conseguindo fazer, a equipe da Fúria, aqui com esse dano à distância, o disparo chocante, o hélico flamejante, olha, olha que melhor isso, olha, os itens que já tem ativado, na GSTV, a Fúria, vem caminhando, um belíssimo jogo, hein? É, e a Rinsga, não vem aplicando, acho que, questões fundamentais, dentro da própria composição, a Fúria, por outro lado, está se mostrando um time muito ativo, e jogando, claro, as próprias condições de vitória, jogando os próprios alcances, e reconhecendo os espaços, que a Rinsga vem dando. Que espaços são esses? Nessa última luta, a gente viu o Sion chegando, com um teleporte, mas, esse teleporte que ele deu, é um teleporte de resposta. Quando você tem essa composição, que a gente está falando, eles têm que iniciar, não adianta o Sion, querer ficar guardando o teleporte, a hora que a luta começa, ele chega. Isso não funciona, quando você tem que iniciar, isso é para você dar um counter, na iniciação adversária. Então, como que a Rinsga tem que trabalhar a visão? Avançada, atrás do time da Fúria, para que venha um teleporte, no mínimo, pelo flanco, no mínimo, conseguindo chegar, na linha de trás, e nessas fontes de dano, do time da Fúria. E agora, vamos fechar aqui, a Rinsga, chefe. Mais uma vez, buscando essa iniciação, a equipe da Fúria, tem vontade numérica, chegada no Tyre, e aí, Zirig, Trigo, um abraço, amigo, de gatão, eliminação dupla, para a equipe da Fúria, e a Rinsga, de novo, sendo pressionada, em todos os cantos do mapa. Está perdida a Rinsga, não tem como, está perdida, não consegue, se encontrar, nas situações que precisa, não está enxergando, a condição de vitória, da própria composição, quanto, da composição adversária, aqui já é, a gente tem, já dois dragões infernais, nas mãos, e da Fúria, se pegar quatro, se pegar quatro dragões, morreu, meu amigo, olha, a Fúria está, está mandando no jogo, sinceramente, eu acho que, já era aqui para a Rinsga, está muito à frente, está muito, muito à frente, é muito difícil, muito difícil, ainda mais agora, que o Saiu, não tem uma iniciação, tão confiável, eles dependem, muito mais, da Leona, mas o grande ponto, na verdade, não é falta de iniciação, ou talvez, até falta de vontade, da Leona, de fato, sabe, é que o time da Rinsga, não está sincronizado, às vezes, o Zerig, está bem posicionado, para fazer uma iniciação, mas o resto do time, está um lá no top, está um lá no bot, está um perdido, em outro canto, e aí, não tem por que fazer iniciação, porque senão, ele vai estar indo sozinho, então, o time, como um todo, precisa se sincronizar, para poder fazer uma jogada, no entanto, nesse momento, já tem uma Shibana, que está dando um dano gigantesco, que tem dois dragões infernais, na mão, pode pegar, e, qual que tudo indica, vai pegar, essa alma infernal, Shaepe, existe a chance, de a gente ver aí, a Shibana jogando uma habilidade, abatendo essa Zoe. Sim, pois é, a gente viu ali, o que o Hálito Flammejante fez na Zoe, contra a parede do Barão, e com mais um pouquinho de dano aí, do dragão infernal, é cuspiu, morreu, não vai ter escapatória ali, o Enga, já passa mais uma vez, barragemagem incendiária, já cai aquela torre, da rota superior, T2, Barão nas mãos da Fúria, vai funcionando, bem demais, crescendo com o ritmo de jogo, aumentando a sua vantagem, e aí, apanhando o tempo inteiro, a Risga não consegue entrar, pelo contrário, quem inicia a Fúria, eles causam dano, 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 e vai, e já cai para o ambiente de Ligue, vai cair no todo, que tem a equipe da Risga no mapa, vai cair também essa torre, eliminação veloz, para cima do Kiari, ele vai tentando ainda, no modo zumbi, tentando garantir um pouco mais de espaço, e tempo para sua equipe, mas olha, o que o Tyrin vai fazendo no mapa, ele ignora a luta, ele só vai avançando, e a equipe da Risga, vai perdendo tudo que tem, conquistado no mapa, e só resta para a Risga, assistir a sua base caindo, não tem como responder, o Pouco já está gigantesco, ali inclusive, naquela luta por Pouco, que o Folo, não acerta o Wain, dois jogadores, que conseguiram flasher para fora, se não teria sido abate, pelo que tudo indica, isso aqui vai ser jogo aqui, hein, chefe? Vai acabar, vai acabar, não tem resposta para a Risga, uma torre de Nexus já cai, a segunda também vai logo na sequência, Nexus já exposto, a Fúria ainda continua, a Risga tem que se defender, fazer aquele milagre defensivo por ali, para tentar durar um pouquinho mais, porém, olha o dano à distância, tem que ficar ligado, esse disparo chocante machuca, machuca muito, mas, mesmo assim, parece que o jogo não vai acabar agora, a Fúria ainda vai ter que demorar um pouquinho mais, agora a gente vai ter a eliminação, Yari, deu um TP lá atrás, tá nascando, a Fúria, vamos ver se vai funcionar, porém, o N está saindo junto com o Damage por ali, eles vão tentar, retendo para o GG, Eita, aí, Trotos, o Kiari gastou o TP para pintar o flanco, o N vai lá e fala, beleza, muitíssimo obrigado, um beijo para vocês, Risga, e a Fúria vem para garantir a sua segunda vitória no CBLON, E a Fúria que trouxe uma composição com uma proposta muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui, chefe, normalmente é mais composições que focam tanto na luta, no entanto, a execução da Fúria foi muito boa, eles estavam buscando essa luta, essa iniciação do Alistar com o follow-up já vindo da Shibana, fizeram um estrago gigantesco nos objetivos, mas é aquele ponto, a Risga não pode só assistir, tem que buscar essa proatividade de um TP do Sion nas costas, mais cedo, não quando já tem o Nexus caindo com a possibilidade do backdoor do Jace, então, aí fica o ensinamento para a Risga vindo para essa partida. E olha, é uma composição diferente, mas eu tenho que dizer que, acho que, na minha opinião, é uma escolha boa, bem feita, do time da Fúria, porque uma composição de poke, como eles montaram aqui, é sempre uma coisa bem desagradável de você enfrentar, e você, a melhor arma para você vencer isso, é claro, é com iniciação, mas é preciso decisividade, é preciso confiança, é preciso você estar em cima, para conseguir realizar as coisas no tempo muito certo, muito exato, e conseguir ir levando sempre a melhor. E também eu não acho que é uma execução difícil, porque quando você abre o cerco, quando você fica na frente de uma torre, basta um jogador acertar um skill shot, que o time adversário já é forçado a recuar, então, no que a Chivana acertava uma, no que o Jace acertava uma, já tinha que ir recuando o time da Risga, e se eles não tinham a sincronia de todos entrarem juntos, e aonde cada vez, tomando poke, eles iam perdendo os espaços dos objetivos, então, por mais que não seja aquela coisa que a gente vê aparecendo tanto, é uma escolha muito bem acertada para esse jogo, na ponta. Exato, e contra esse tipo de composição, já é, já é, normalmente já é crucial você ser decisivo, iniciar com velocidade, não dar espaço para o time adversário, mas, contra esse tipo de composição que a Fúria trouxe, em especial, é mais difícil ainda, você precisa ser pontual, precisa ter o ritmo de jogo, às vezes até, já esteveu, era o caso do Kiari se sacrificar um pouquinho, largar a rota do topo, não pegar certos mínimos, coisa que já é normal para o Sayo, inclusive, fazer, é perder um pouco de farm lá, para poder se juntar e fazer essa linha de frente, para a entrada na selva do time da Rennes, então, ele desce para o Rio, vai lá, dá a cara, sendo o grande tanque que ele é, para o time poder colocar sentinelas, e não ficar a mercê do poke todo, que o time da Fúria poderia trazer, no final das contas, a partida acaba de um jeito cômico, o GSTV, mas, ainda assim, foi um grande, um grande jogo da Fúria. É, por uma boa execução também, do time da Fúria, e esse jogo, acho que mostrou mais uma das dificuldades, do time da Rennesga, chefe, que eles têm um cobertor curtinho, então, eles cobrem em cima aqui o peito, e o pé ficar para fora, então, a Rennesga tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, para conseguir ver o mapa como um todo, porque isso é uma dificuldade deles, em todos os períodos do jogo, chefe. A comparação foi perfeita. É, os Cowboys tem que, tem que se cobrir melhor ali, né, realmente, a situação, não está muito legal para eles, e a Fúria, já mostra que quer começar o segundo turno, com a nova atitude, com a nova postura, quem sabe aí, um novo milagre, se a gente teve o milagre dos ninjas, no ano passado, agora, a Fúria quer emplacar o seu, aqui, em 2021. E agora, vamos entender esses detalhes, detalhes que devem mostrar para a gente, o jogo constante da Fúria, afinal de contas, eles conseguiram manipulação de partida, confere aí na análise. Isso aí, e a gente vai ver uma quebra grande do ouro, né, naquele segundo arauto, que chega na rota do meio, é a hora que a Fúria começa a subir, começa realmente a crescer, e depois, aquela lutinha lá na rota superior, que garante o barão, e com isso, eles já conseguem definir o jogo, então, apesar de tudo, um jogo definido de uma maneira bem rápida, né, dois dragões para o time da Fúria, um barão, e eles já conseguiram fechar o jogo, não é bom? E que satisfação, essas barrinhas de dano aí, do time da Fúria, né, tudo parecidinho ali, menos o OnStar, claro, não dá para esperar que ele traga dano também, mas as iniciações dele, estavam sendo pontuais, e o que me chamou a atenção, no GSTB, era que, não era tanto assim, a proposta da composição da Fúria, fazer essa iniciação, mas mesmo assim, eles fizeram dar certo, eles buscaram, aí todo o dano entrando para cima, do time da Renz, quando o OnStar dava um combo, então, gostei bastante da Fúria, ter se mostrado, ter se mostrado dominante nessa partida, apesar de no comecinho, né, Shep, eles terem guivado alguns dragões, ali, não ter dado tanta atenção para esse objetivo, quando chegou no terceiro, eles deram aí, um bom foco, e conseguiram se restabelecer na partida. Bem, e nessa composição da equipe da Fúria, que deu certo, o plano funcionou, eu quero saber, qual estrela que vai brilhar melhor aí, quem foi o destaque da partida, então, GSTB? Destaque bem difícil, viu, Shep, porque o jogo, ele foi bem explosivo, e por algumas, é, questões mecânicas dos próprios campeões, mas eu tenho que dar o destaque, dessa vez, para o Tyren, eu vi o time da Fúria, colocando muito recurso na mão dele, ele sabendo mais uma vez, aproveitar isso, é interessante ver como é um jogador que veio do time da Fúria Academy, e como a Fúria é a prioridade para ele, tanto nos picks, como também durante o jogo, e essa função que ele teve, de estar saindo na frente, sempre puxando a linha de frente, é o que faziam as lutas serem decididas, porque uma vez que eles entram na luta, um pouco, eles precisam ter alguém, que ou que vai chegar pelo flanco, ou que vai continuar com a perseguição, para conseguir, de fato, garantir as eliminações, e foi isso que o Tyren fez, Shep. O Tyren merece bastante o seu destaque por aí, chegou bem na sua equipe, reforçando, e agora leva uma MVP para casa, queria dar também aqui uma chamada para essa Chivana P, porque é aquilo, quando ela vem, tem que vir assim mesmo, e completando todo esse dano, o Alito Flumejante estava absurdo. Meus amigos, achando que acabou? Nada disso, acabou, foi esse jogo. Na sequência, olha aqui, Laude contra Ben, será que a Pain vai ter a sua revanche? Será que a Laude vai meter uma dobradinha para cima da equipe da Pain? Você vai saber tudo isso, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já.